Hoje eu vou levar vocês a uma verdadeira viagem no tempo, de volta ao ano de 1994. Vamos assistir juntos a um vídeo promocional lançado pela Nintendo para divulgar Donkey Kong Country. Antigamente a gente não tinha internet para poder baixar demos, ver reviews, ver os trailers dos jogos. Não tinha os youtubers que a gente conhece hoje para poder ir fazer algum review de um jogo ou indicar se o jogo é bom ou ruim antes da compra. Basicamente as nossas informações sobre os jogos vinham das revistas especializadas, dentre elas a famosa Nintendo Power. E alguns assinantes americanos dessa revista foram surpreendidos ao receber um vídeo promocional de nome Donkey Kong Expose. Mostrando um pouquinho dos bastidores do lançamento desse game que estava saindo do forno na época. Um vídeo incrível lançado com o único objetivo de aquecer o público para esse grande clássico que estava sendo lançado. E Donkey Kong Country, claro, dispensa comentários. Um dos jogos mais importantes da história e que revolucionou os videogames. Feito pela Rare, o seu grande diferencial eram os gráficos pré-renderizados, convertendo modelos 3D em sprites. Um sucesso na época. Seus gráficos são lindos até os dias de hoje. Isso, claro, sem contar um gameplay perfeito e uma trilha sonora que é uma obra-prima à parte. Então eu espero ver muita coisa legal sobre a criação desse game nesse VHS que eu peguei para a coleção. Não, e a gente já vê que vai ser legal pelas informações que vem nos panfletos dentro do VHS. Saca só, deixei separado aqui para a gente ver. Parabéns, você foi escolhido de uma lista seleta de proprietários do Super Nintendo para receber esse exclusivo vídeo preview do making of de Donkey Kong Country. Nem todo mundo vai ter essa sorte. Então coloque esse vídeo no seu videocassete e aproveite o passeio. E aí ele continua aqui dizendo que é um privilégio, que o pessoal vai ter acesso aqui. Primeira mão do jogo que vai ser lançado aqui. A previsão aqui é novembro, dia 21 de novembro de 1994. Falando aqui que tem certeza que o pessoal vai assistir esse vídeo aí várias e várias vezes para pegar as dicas que são dadas no vídeo. Então a gente já sabe aí que algum tipo de dica eles vão dar para o pessoal. Sensacional isso aqui. Não, e essas propagandas aqui dos anos 90 são inacreditáveis. Se liga só, onde iremos encontrar esse jogo, né? Não será no Sega Genesis ou no Mega Drive. Muito menos aqui no 32X. Não será em CD Room. E não será num jogo de 64-bit. Somente no Super Nintendo. Inacreditável, né? Pegando no pé da concorrência. E olha só, aqui ele continua aqui dizendo isso que eu acabei de comentar. Se prepare para o primeiro jogo que utiliza aqui os gráficos renderizados, totalmente renderizados, para todos os elementos do game. Todos os personagens, itens, background foram criados usando aí, olha aqui que legal, supercomputadores aí do Silicon Graphics. Sensacional. O gráfico parece bom demais para 16-bit. Mas ele é. Cara, a Nintendo sabe fazer marketing, viu? Inacreditável. Você não vai acreditar nos seus olhos. E olha que até hoje aí eu fico impressionado e não acredito nos meus olhos. Mas acabou não. Se liga nesse outro aqui, ó. Aqui ele tem um panfleto aqui prometendo aqui um Player's Guide de graça, né? Que seria aí um guia para o jogador de Donkey Kong Country, para quem se filiar aqui na Nintendo Power. Tem aqui uns dados para a gente preencher e mandar para lá e assinar a revista. Isso daqui é um antigo, se inscreva no canal e confere o like, é isso aqui. Inclusive, você aí aproveite aí antes da gente ver o vídeo, se inscreva aí no canal, confere a inscrição, o like, para me ajudar no projeto de não deixar a jogatina retro gamer morrer e considera se tornar membro do canal do Rambo. Você não vai ganhar um guia de jogador do Donkey Kong, não, mas vai ter muito benefício legal para você, tá? Confere lá. Bom, mas vamos assistir esse vídeo de uma vez. Eu já deixei aqui, ó, meu VHS aqui instalado aqui, meu videocassete aqui instalado. Vou botar aqui, ele está no meu monitor, ligado aqui no adaptador HDMI aqui. Vou assistir com vocês. Vocês vão ter o meu React conforme for rolando aí. Eu vou tentando traduzir para vocês. A gente vai parando, vai comentando o que está acontecendo e eu estou muito curioso. Acho que vai ser da hora. Bora ir para essa aventura juntos, essa verdadeira viagem no tempo. Pessoal, eu estava aqui rebobinando a fita, tinha esquecido de rebobinar, mas se ligue aí no meu videocassete super moderno, ó. Vem com controle remoto sem fio, chupem. E ele tem sete cabeças, essa belezinha aqui, ó. Ostentação pura, tá bom? Sou super moderno. O rambo da modernidade com um videocassete de sete cabeças e controle remoto sem fio, tá? E, ó, botei um fone de ouvido aqui, né, para não dar retorno para vocês. Já está tudo setado aqui. O vídeo parece que tem só treze minutos, então vai ser jogo rápido. Bora conferir aí esse vídeo. Aviso. Vai, vamos dar pausa para ler esse, ó. Esse vídeo que você vai ver contém cenas com gráficos de natureza animal. Qualquer pessoa aí que se sentir... Como é que é? Qualquer pessoa que se sentir ofendida deverá sair da sala agora. A gente já começa vendo que eles estão bem confiantes em relação ao gráfico. Eles estão achando que alguém realmente vai ver esse jogo e tá achando aí que vai ser um gorila pulando em cima de um jacaré, montando no peixe espada. Bem confiantes eles aí. Vamos continuar vendo isso aí. Cheio de banana na mesa. Galera comendo banana. Muito nostálgico isso. Ó, o pessoal tá ali basicamente elogiando o jogo, né, falando adjetivos padrões, falando que o pessoal vai se surpreender, que eles estavam surpreendidos com a velocidade dos saltos e tudo mais. O pessoal ali bastante animado, todo mundo comendo banana. E agora eu vou mostrar as cenas dos jogos aí, do jogo. Olha que da hora, velho. Um clássico. Ó, essa dica aí é boa. Ele falando ali, ó, jogue com a altura no palo. Esse jogo aí realmente merece. Donkey Kong Counter Exposed. O making of de Donkey Kong Counter. Aqui estamos hoje, na nossa parte de Redmond, Washington, para dar um olhado exclusivo do Insider's Look at Nintendo's novo revolucionário, ainda não lançado, Donkey Kong Country. Onde eles ficam a gente? Olha, ele tá falando ali basicamente o seguinte, que eles estão indo lá pra sede da Nintendo e ando pra conferir lá o Donkey Kong. E estão se perguntando aí, o que que eles estão preparando pra gente? É, e tem um gorila pedindo carona. Aí eu fui nessa sede, lá em Seattle. Pô, que da hora, é o mesmo prédio, velho. Só que eu não entrei, né? Esse é o desenvolvedor do jogo. Ken, o que é o problema com isso aqui? É, nós temos muitas letras e eles gostam de colocar fotos no fronte da Amelope, então nós vamos, tipo, colocar na peste, sabe? Então, Ken... Você quer uma banana? O desenvolvedor tá comendo banana, cara. Quer tirar uma banana do bolso. Ele quer entrar por dentro, quer ficar por dentro do jogo da OK Kong. Ele tá dizendo que não pode. E que agora vai levar ele na casa da árvore. A casa da árvore deve ser o escritório que eles estão trabalhando. E o password pra entrar é Diddy. E Diddy Kong. Da hora demais, né, velho? Ele quer saber a história por trás do jogo. Ele quer saber a história por trás do jogo. Isso é legal da gente comentar que é o seguinte. Todo mundo sabe que o Miyamoto que criou o Donkey Kong. Mas quando ele passou pra Rare, a Rare que começou a fazer o Donkey Kong, eles criaram uma nova história. E é isso que eles estão explicando. A gente precisa entender que na época o Donkey Kong que eles conheciam era aquele dos arcades, né? E agora ele tá contando que botaram ele pra morar no mundo próprio, colocaram personagens de apoio, estão falando aí um pouquinho do Diddy Kong. E isso na época ninguém tinha nem ideia como é que o Donkey Kong Country ia ser. Ah, ele tá explicando quem que é o chefão. Tá falando do sequestro das bananas. É isso mesmo, tá falando. O Donkey Kong acorda, não sabe cadê as bananas dele e ele vai matar as bananas. Agora tá falando do Cranky. É, falando que é o Donkey Kong original dos arcades. Funky Kong, o cara que leva a gente de um mundo pro outro. Ele tá pedindo, eu posso dar uma olhada no jogo? E claro, deixaram, né? Olha a televisão dos caras, velho. Olha o trabalho dos caras. Tá falando, eles estão trabalhando, testando o jogo. Pra descobrir os problemas do jogo, se tem algum bug. Olha que legal, velho. A placa original do jogo, é isso? Ah, eles estão mostrando cada fase. Da floresta, do gelo, da indústria, da árvore. Ah, os animais que ajudam a gente, o Rambi. Galera, vocês precisam entender que isso na época era tudo novidade. Ah, ele falando um pouco dos efeitos especiais, da neve caindo. Ah, do barril girando. Agora, ele tá falando da parceria da Rare com a Nintendo. Ah, ele tá perguntando como que o gráfico é tão real. Ah, ele foi ao zoológico e comparou os animais, e ficou observando os animais. É, isso daí já não é mais da Nintendo, eu espero, né? Não vai ter... Gorila na Nintendo. Ah, ele tá explicando que pegou os modelos 3D, olha lá. Aquilo que a gente tava falando dos gráficos pré-renderizados. Coitado do povo que trabalhou lá na época. Só almoçaram banana por um ano. Ah, ele tá falando do computador que construiu o jogo. E como é que vão fazer pra adaptar pro console? Ah, ele tá explicando que fez um... Ah, como se fosse uma porta especial pra ele funcionar no Super Nintendo. Esse jogo era realmente muito potente. Ah lá, os gráficos pré-renderizados. Ah, ele tá explicando como é que fez o gráfico. Os mesmos computadores que foram usados em Jurassic Park e Exterminador do Futuro, eles usaram pra fazer o jogo. Olha que legal, velho. Olha, o pessoal que trabalha jogando jogos. Foram os primeiros a ter acesso. É, e são pagos pra jogar. Trabalho dos sonhos. Ah, eles tão pedindo algumas dicas. É, ele mostrando uma dica da primeira fase. Ó, essa dica é legal. E bate ali, né? É, uma dica que hoje pra gente parece simples, mas na época ninguém sabia. Ninguém nem conhecia o jogo. Outra dica, ó. Vai ser um Gumball dos Escondidos, quer ver? Essa fase é difícil demais, velho. Essa fase é inacreditável. Ah lá, o Blue Balloon. É, eu não entendi como é que foi. Deixa eu voltar aqui. Eu não entendi. Deixa eu prestar atenção na dica que ele deu pra aparecer o Balão Azul. É, um Gumball. O Blue Balloon vem e o Donkey Kong vem pegando. É, é. É, parece que tem a ver com a ordem dos barrios. Eu não entendi direito como é que ele fez pra aparecer aquilo lá, não. Se alguém entender, eu deixei nos comentários. Essa aí eu tô por fora. Vamos continuar vendo aqui. Ah, esse eu já sei. Ele pula e vai ter um barril, né? Outra dica aqui que ele vai dar, ó. Esse jogo é muito doido, velho. Esse jogo é muito doido, velho. Essa eu lembrava também. É, o cara continua lá no refeitório. Então Donkey Kong ali, a música. Essa é sensacional. A música pode te draw into the game. Em Donkey Kong Country, we had graphics that were way beyond anything else that's ever been done. We were also hoping to get some music better than anything that's ever been done. Aí ele tá falando que não só os gráficos são os melhores, mas as músicas também são as melhores que ele já viu. Essa é da água. Desculpa interromper aqui essa música maravilhosa aqui da água, mas tem uma história legal que é o seguinte. Que eu já li, já pesquisei sobre o assunto. Diz que quando o pessoal da Rare tava querendo fazer, tava fazendo esse jogo, eles foram pra uma loja pra buscar um sintetizador. Que é responsável por fazer essas músicas, né? Eles estavam procurando um sintetizador. E aí o vendedor que atendeu eles, saber de tudo sobre o sintetizador, ele era realmente músico. E aí eles acabaram contratando, falando, olha, você não quer ir trabalhar com a gente não? Nós estamos produzindo um jogo e tal, cara. Beleza, vou largar isso aqui e vou lá trabalhar com música nesse sintetizador que eu já estudei ele todo pra vender. E o jogo era Donkey Kong. Da hora, né? Olha o cara aí, ó. Ele tá falando que tá querendo colocar as músicas dos jogos em CD. Não sei se esse CD chegou a ser lançado, nunca vi. Ah, eles tão falando dos vilões agora, dos grandes jacarés azuis. Nossa, essa fase é horrível. É, ele tá falando do diferencial das fases, dos desafios da fase. Cara, tem noção que essa galera zerou o jogo antes de todo mundo conhecer? Ah, a fase do carrinho. Essa é a clássica dos clássicos. Ah, eles tão pensando, o que que seus amigos vão achar desse jogo? Na hora que eles verem o jogo, eles vão pensar, nós temos que ter esse jogo. Eu joguei mais de 100 vezes. E eu estou melhorando cada vez mais. Eu estou melhorando cada vez que eu jogo. O cara já jogou mais de 100 vezes. Olha o cara que tá jogando. Ah, ele tá falando pra todo mundo ficar esperto com a pré-venda. Que ele sai dia 21 de novembro e que ele já garantiu dele na pré-venda. Pô, muito da hora isso aí, velho. Ah lá, não está em 32 bits. Não está em adaptador de 32. Não está em CD-ROM. Não está na SEGA. Ele está no Super Nintendo. Ah lá, está em 16 bits. Reserve agora. Pô, ele tá me dando vontade de ligar lá e reservar. E eu já tenho o meu aqui. Pô, espetacular isso aí. E é isso. Mas tem um easter egg ainda, hein? Lembrando que quem fez esse jogo foi a Rare. Que fez também. Se liga aí, ó. Ó. O segredo. Ó o que os caras estão jogando. Quem reconhece aí, ó. Olha lá. Killer Stinked. Ah, da hora demais, velho. Os caras fingindo segredo absoluto, velho. Esse vídeo é sensacional. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Obrigadão pela companhia. Ó, deixa aí nos comentários o que acharam desse vídeo incrível. Obrigado e fui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.